A família estava do lado de fora desta casa no Parque Brasília, bairro da região leste de Anápolis. Os três bandidos passavam de carro pelo local e aproveitaram a chance para render os moradores. Eles foram levados para dentro e amarrados, enquanto os assaltantes recolhiam objetos de valor, como conta uma das vítimas nesse vídeo. Já jogou nós para dentro de casa, deitou no chão, já começou a ameaçar, se levantar, se olhar para nós, a gente mata, aqui tem arma, minha arma é de verdade, tem seis balas, não sei lá o que, e chutando a gente, e depois mandou meu amigo aqui me amarrar, ele me amarrou, depois o outro veio e amarrou ele, de repente, eles conversaram com o comparsa pelo telefone, e falando, deixa eu ver o vovó exíquico, qualquer coisinha, você dá o grito e aí sai. Aí de repente, o comparsa deles não falou mais nada, eles saiam meio assustado e foram embora. Este morador está preocupado com a quantidade de roubos e furtos à residência no setor. Falaram para a gente que aqui era complicado, o bairro aqui. A gente achava que não, que era mais tranquilo, porque não tinha nada, mas as coisas começaram a acontecer perto de casa, né, então você fica com o pé atrás. O roubo só não foi bem sucedido porque um vizinho que mora naquela casa observou da sacada a movimentação suspeita e acionou a polícia militar. Quando os policiais militares chegaram até aqui, os assaltantes ainda estavam aí dentro e tentaram fugir. Uma dessas diligências nós conseguimos encontrar um dos criminosos domiciliados, o qual preferiu confrontar com as equipes policiais da CPE, e graças a Deus nós logramos eles no confronto. O assaltante morto em confronto com a PM era José Leandro Alves Teodoro, de 19 anos. Já tinha passagem por roubo, receptação e porte ilegal de arma de fogo. Pedro de Souza Pedroso, de 18 anos, foi preso. O terceiro assaltante conseguiu fugir. Segundo a polícia, a população precisa estar mais atenta para não dar chance aos bandidos. Oriento as pessoas, não só na hora em que forem entrar em casa ou que forem buscar o veículo, é que antes de entrar ou antes de sair ou às vezes antes de aproximar do veículo, que observe, observe quem está aproximando, se tem alguém acompanhando, observe a movimentação, procure locais mais movimentados, evite de aguardar dentro de veículos, em ruas escuras, em locais ermos, procure se policiar.